O meu menino é de ouro, é doido fino Não faça um caso que é pequenino Não faça um caso que é pequenino O meu menino é de ouro, é doido fagado É doido levado no meu veleiro É doido levado no meu veleiro Venham aves dos céus pulsar de mansinho Por sobre os ombros do meu menino Do meu menino Do meu menino Venham comigo, venham Que eu não vou só Levo o menino no meu trenó Levo o menino no meu trenó Quantos sonhos ligeiros Para teu sossego Menino avaro, não tenhas medo Menino avaro, não tenhas medo Onde fomos nos teus sonhos Quero ir contigo Menino de ouro, sou teu amigo Menino de ouro, sou teu amigo Venham altas montanhas Ventos do mar Que o meu menino nasceu Pra amar Que o meu menino Nasceu pra amar Venham comigo, venham Que eu não vou só Levo o menino no meu trenó Levo o menino no meu trenó Onde 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 o menino no meu trenó O meu menino é grande É do meu filho Não faça um caso Que é pequenino Não faça um caso Que é pequenino O meu menino é de ouro Dói o fraqueiro É ido levado no meu É ido levado No meu voando Venham comigo Venham Que eu não vou só Levo o menino No meu trenó Levo o menino No meu trenó Venham comigo Venham Cantar de mansinho Por sobre os ombros Do meu menino Do meu menino Do meu menino Do meu menino Muito obrigado Obrigado.